O MiniZoo de Canoas realizou a soltura de uma Ouriço Cacheiro. O animal havia sido resgatado de uma situação de maus-tratos. A espécie passou pelos cuidados da equipe do MiniZoo após resgate no bairro Harmonia. O animal estava machucado depois de ter sido apedrejado por adultos e crianças. Por conta disso, a Ouriço abortou um filhote. Depois de uma avaliação veterinária e exame de raio-x, foram identificadas fraturas na mandíbula. Ela passou por um processo de reabilitação e tratamento intensivo com alimentação forçada. Após estar recuperada e se alimentando sozinha, ela foi solta e reintroduzida em seu habitat. O MiniZoo alerta que nenhuma espécie de Ouriço tem a capacidade de lançar espinhos para se defender. Quando se sente ameaçado, o animal apenas eriça os espinhos e curva o corpo para proteger a cabeça e os membros. Portanto, os Ouriços não representam perigo algum para os seres humanos. Caso encontrar um animal dessa espécie dentro de casa, é importante prender os cães e permitir que ele saia naturalmente. Caso precisar solicitar resgate, pode entrar em contato com o zoológico pelo telefone 519-9787-1078. Praticar maus tratos contra animais é crime sujeito à prisão de três meses a um ano, além de multa. Caso precisar